A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Não tenho vergonha Não tenho vergonha Não tenho vergonha Hoje é dia de ser curado por Jesus Hoje é dia de olhar para Jesus Hoje é dia de olhar para Jesus Hoje é dia de olhar para Jesus E ser abraçado por esse amor Como o final de tua paz E que diminua é Para que não cresça, Senhor Mais e mais Lichando, lichando A fumaça te esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo E o prazer em pé Só teus olhos me veem Só teus olhos me veem Só teus olhos me veem A fumaça te esconde Eu te preciso de ser feliz, Senhor 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 Pelo seu amor, papai Ah, papai E você encontrando todas as curas Todo o contexto de infelicidade Ele vai embora, meu pai O abraço do Pai Ele cura todas as feridas Papai, nós te louvamos Porque o Senhor é um perfeito amor Ah, Cristo em nós Esperança da glória O Senhor é um perfeito amor O amor que nos abraça O amor que nos cura O amor que nos restaura O amor que nos tira todas as nossas feridas Ah, Jesus Vem nos abraçar hoje Ah, papai Jesus Vem nos abraçar, pai Vem, o bom pai Ele te abraça hoje Quem sabe, você não tem uma referência de pai ou mãe Só que o meu pai Ele perdeu o meu marido da sala Seja curado Agora Vem, vamos nos faltas Para vocês Que fazem verdade Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Tenho os olhos entrei Embaixo de mim, não está em paz Tenho seu amigo Tenho os olhos entrei A minha graça me manda te obedecer Seu Deus vai ser Aleluia, 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 vocês que vieram aqui à frente, olhem para ele e falam, Oh, maravilha, glória, 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 vocês que querem reconciliar com o Senhor, Há alguém que queira ter a feliz decisão de treinar a sua milagre, isso, a vocês que vieram, é a pena de ter os alunos nessa noite, e quem quer fazer essa decisão, essa tomada de decisão do primeiro começo, ela é a filha, qual o Senhor é? Pligorando com o Senhor, glória, 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 glória. Então, agora de dois, Wednesday do terceiro começo, minhas pessoas, que lequem demais a serным, se ele quer ser ouviu, sile, tem outras, ele vai ser muito feliz. O primeiro é que faz essa tomada de decisão do terceiro objetivo está aqui, a quarta pessoa vai tomar essa decisão e dizer eu quero, eu quero ser filho eu quero ser filho eu quero me reencontrar com o meu pai eu quero chegar, a quarta pessoa está tomando a decisão aqui a frente temos a quinta pessoa nesse momento, quer tomar essa decisão, talvez você não veio aqui a frente, você está aí no meio da igreja, e você quer tomar essa decisão, eu quero criar a minha vida com isso eu quero me reconciliar com o meu pai você pode sair do seu lugar aqui a frente, eu vou lá por você a quinta pessoa está chegando aqui a frente eu quero ser a sexta pessoa que você seja considerado o seu pai o seu pai que me chama essa noite, a sexta pessoa, a vida, eu tenho um abraço nos adolescentes um abraço nos adolescentes que eu vou falar que você tem essa noite, a sexta pessoa que saia, eu tenho que você sair a sexta pessoa, a sexta pessoa é o seu pai que te chama não é o pastor que te chama, é o seu pai que te chama nessa noite porque ele quer restaurar a sua vida é restaurar os nossos olhos a sexta pessoa, a sexta pessoa que está chegando aqui a frente eu, uma moça, sabendo colar com ela e o meu Deus está ali sozinha o Deus está voltado o Deus está voltado essa noite talvez você está aí na galerinha você diz eu vou ficar longe mas o amor vai te ao Deus sair da galerinha dessa noite e se você está ali desce depressa o meu pai vai te abraçar o pai vai te renovar o pai vai te colocar saudades boas vai te colocar Deus, eu quero acreditar mesmo o pai é como eu não afesso por você nessa noite Deus, a oitava pessoa dessa noite Deus, a oitava pessoa é da vida a oitava pessoa onde é que está a nova pessoa dessa noite onde é que está a nova pessoa dessa noite no nome de Jesus no nome de Jesus no nome de Jesus é a vida do ar não é a pessoa que está no nome mas não vai sozinho porque é que um rapaz nos adoram isso, isso até esse começou a nova pessoa dessa noite no mar de chão sai desse seu sofrimento a decisão é sua agora e no nome de Jesus receba a luz da sua mente para a nossa missão que é voltar para o meu pai sai do seu lugar e no nome de Jesus o Senhor oramunha o pai espera essa noite o pai espera essa noite sai do seu lugar venha em nome de Jesus até esse seu santo até isso o meu pai até esse até esse o meu pai até esse o meu pai até esse o meu pai a fifth Aleluia! Estou com graça de paz, o nome apresenta e sempre em santo rupo. Dois corpos, o bairro do céu, de cor, e 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 de cor. Meu lugar, meu lugar, sempre eu sou a minha salida, a minha presença e eu sou a minha salida, a minha presença e eu sou a minha salida. Eu vou dizer algumas palavras que eu gostaria que vocês repetissem comigo, você vai dizer assim, meu pai, meu pai, me receba na tua casa, meu pai, me livre. Nos meus complexos, das minhas feridas, das minhas dores, dos meus dilemas, meu pai, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Meu pai, me ajude a caminhar, meu pai, eu te dou graças por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, eu peço a minha presença sobre o Seu Espírito. E que durante a confissão de fé pública em receber Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador. Eu declaro nesta noite, Senhor Pai, que todos possam ouvir que eles estão sendo aceitos com filhos legítimos de Deus e de Deus. E que a família descentral vai abraçar os seus irmãos e Cristo nesta noite. E que a festa no céu, e que a família se aleve nesta noite, pelos nossos nomes irmãos. Assim nós oramos e damos graças, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. E que a família se aleve nesta noite, pelos nossos irmãos e Cristo nesta noite. E que a família se aleve nesta noite, pelos nossos irmãos e Cristo nesta noite, pelos nossos irmãos e Cristo nesta noite. Primeira atenção na vez central. Primeira atenção na vez central. Adolescentes, entregue eles aí na portaria para o nosso pessoal do atalimento. Vocês podem voltar para cantar, bom? Primeira atenção na vez central. Oi? São 35 anos no Maraná. Os nossos adolescentes prepararam uma festa maravilhosa. Como vocês podem ver, o que Deus está aparecendo nesta noite. Então eu quero pedir à igreja, nós vamos passar agora. E eu quero pedir a confiação de cada pai, de cada familiar, de saque para você não sair. Nós vamos prestigiar os nossos adolescentes. A igreja concorda que seja assim? Amém. Por favor, vamos assaltar a apresentação. A igreja concorda que seja assim? 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 Obrigado.